Elas quer o Gaia Pass Só que você está no projeto Lutado de droga, abasteço esse baile As bandida jogam, pronta pro combate Tão me pedindo tequila e limão Depois vai ter festa de sabão Tô na contenção, duas já me fizeram babão Muito love, te lavar Olho de lata doido, tô muito acelerado Ela me pedindo a beck do beck, quer dar um estrago Vai ter que sentar lá, muito louca, ela é quieta Reboa da luxo, fora de São Paulo 180 quilômetros, castelo branco São no vento, muito ar, na estrada vai ficar 6L de lança pra elas vaporar 10G de MD, as damas quer voar Mais de 200 balinhas só pra elas tomar Mais de 60, 12 só pra elas sentar As damas de planta não encontram, tomaram bem, ficaram na onda Todas ficaram bem louca Com que o uísque elas tomam Resenhei de tua semana Se a droga acabar, pôr e boto de som Todas tão bem crazy, sem nenhuma razão 14 dias do meu lado, quase falam que me amam Mente pra mãe, mas não falar de pai Elas afim de falar que o coroa, pro colo do pai Caiu quase toque até de manhã, ouvindo uns ricos, tô cheio de demais Se alguém quiser ir embora, pode ficar na paz Muito louco, de lavado Olho dilatado, eu tô muito acelerado Ela me pedia bem do back, quer dar um estrago Vai ter que sentar Muito louco, ela é quinta Levo a da Lux foi esbara de São Paulo 180 km, castelo branco São no vento, muito ar Na estrada vai ficar Olho dilatado, eu tô muito acelerado Ela me pedia bem do back, quer dar um estrago Vai ter que sentar Muito louco, ela é quinta Levo a da Lux foi esbara de São Paulo 180 km, castelo branco Tô no vento, muito ar, na estrada, vai ficar Eu venho de tua semana, se a droga acabar, vou e volto de som Todas tão bem coisas, nenhuma razão Há doze dias do meu lado, quase falam que me amam Todas que eu quero paz, tô sentando pro Jebis Todas que eu quero paz, tô sentando pro Jebis